A Avenida Ivaí de Paissandu Vou acabar um pedacinho aqui para vocês conhecerem a Avenida Ivaí de Paissandu Formando um temporal ali Ali tem uns prédios que foram invadidos Eita bixinha Dando uma geral ali na galera para ver se está tudo em ordem Dá para ver a torre da igreja Igreja Matriz de Paissandu Ali está os prédios que foram invadidos O que era isso? Pô, mano Manga bonita Estava no chão agora Bonita Manga bonitona Beleza Tchau 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 Tchau